A Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do Departamento de Trânsito, comunica que o fluxo de veículos da rua Vicente Marcos da Silva está sendo desviado pelo bairro Jardim São Paulo, em São João Batista. O desvio inicia na rua Wander Collione, segue pela rua Malaquias Bozano e encerra na rua Tibúrcio Taurino Bozano. A medida é necessária devido ao avanço dos trabalhos de asfaltamento da via que liga o centro ao bairro Tajuba 2. No momento, a obra está na fase de implantação do novo sistema de drenagem pluvial, o que requer a abertura de toda a rua para troca de tubulação. Devido à intensa movimentação de máquinas e equipamentos pesados, a recomendação é que pedestres redobrem a atenção ao transitar pelo local.